Oi, meninas e meninos! Qual que é? Me fala qual é. Meninas e meninos. Ah, então você falou... Não, ela falou meninas e meninas. Ó, mas vamos lá, galera. É o seguinte, hoje estamos aqui pra gravar um real um com o elenco. Porém, tem muita gente, então... Talvez assim, todo mundo aparecendo direito vai ter uma cabecinha pra dizer no meio, mas tá tudo aqui, isso que importa. Vamos trabalhar um nunca com o elenco da segunda temporada de prova e esse vídeo vai vir antes do primeiro episódio. Então, aqui vai surgir alguns stories, então fique esperto aí, né? Tem nunca nosso ou do personagem? Da peste. Tem gente aqui que vai passar mal fazendo esse outro vídeo. Tem gente aqui, e olha lá. Outra coisa que ela vai ficar olhando, eu vou comer um somadinho, não lhe. Mas é de bastidor, eu vou ficar olhando. É como o personagem fala. Gente, vamos entender. Vamos lá. Todo mundo vai estar com uns 10 litinhos levantados. Se você já fez, você abaixa o dedo, beleza? Nossa. Então, todo mundo tem. Eu vou ficar meio que segurando o celular. Eu vou tirar o dedo. Eu nunca atrasei uma cena. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Sai! 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 Você que se versou no Jornal, nessa temporada não. O Buca que é o Nuca. Na outra já. Essa é o Nuca. Calma aí, vamos mostrar o Carlos do Buca. A gente pode ter um 謝謝. Ah, não! Vamos lá. Chegou o momento da série que não tinha mais cena pra gravar no individual. Todo mundo estava em todas as cenas. Eu mandei um negrito no WhatsApp no grupo. Falei, gente, todo mundo entrou em todas as cenas. Nove horas pra manhã aqui maquiado. Às vezes mandaram sete horas pra se arrumar. Adivinha onde eu nunca tava? Numa festa com alguma loira. Ou em outra cidade. É novo! Já tem que gravar em tanto. Chama ela! Chama ela! Chama ela! Chama ela! Me respeitem. Eu ia tirar um dedo. Me respeitem. Eu vou tirar dois. Me respeitem. Mano! 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 Ele tava em campo do Jordão. Ele tava em campo. Você não tava aqui. Nossa, que raiva! Ele chegou aqui, tipo, duas da tarde. Foi, né? Ele chegou duas da tarde com o som e o som. É. Não, ele foi maquiou assim. Ele nem falou nada. A gente vai ficar um dia mais aqui. Por causa disso. Mas não recolheu alguma coisa de batizado? Não! Não! Mostra! Mostra! Ó, galera. Uma coleção pra vocês do mal. Porque ele mandou uma semana antes. É o que eu falei. Eu tô aqui à disposição. Eu vim pra gravar. Não vim pra comer fora. Não vim pra passear. Não vim pra nada. Eu tô aqui pra ficar à disposição. Vai! Próxima pergunta! Próxima pergunta. Eu nunca beijei nos bastidores. Nossa. Não. Eu abaixo. Eu abaixo. No cacerdo. No cacerdo. Ó, repara que a gente leur é abaixado, galera. Eu já. Quem mais já? Ê, Ê, Conference, Dev Não! Não! Ô, Letícia, pode baixar também! Não, vai ter a sua galera! Abaixa o mesmo, Letícia! Eu nunca briguei com alguém nos bastidores. Nossa, eu bata muito tempo! Eu bata muito tempo! Eu bata muito tempo! A Georgina, gente, acha que no outro tênis do século, a Georgina, de continuidade, ela sai um lugar, chega no outro outro tênis. Ué, eu tô mudando! Eu bata muito tempo! Eu bata muito tempo! Eu bata muito tempo! Onde ela baixa quantos dedos? Onde ela baixa quantos dedos? Onde ela baixa os dedos? Ah, não! Ela ficou no brinco vermelho comum, que falou assim, Eu sou preta! Vai tomar tudo pra todo mundo! Gente, foi a melhor brinca que eu fiz! Próxima pergunta! Eu nunca deixei de decorar a cena inteira e acabei improvisando na hora. Eu só faço a piscina! É isso! Pega a bola mesmo! Ah, só tô com a bola! Eu decoro! Eu sempre decoro tudo! Eu sempre decoro tudo! Ah, não! Ah, rainha! O que que tava na Globo? Não, eu não decoro nada! O João faz tudo! O João faz tudo! O João faz tudo! Não, não! Não, não! É Robins! É Robins! Mano, é sério! Eu chego lá e falo o que é pra fazer de tamanho. É pra fazer de tamanho. Inventa! Próxima pergunta! Vamos lá! Eu nunca fiz o sonso e deixei responder o grupo do elenco no ato de propósito. Ai, eu... Não, não! Eu tô aqui! Aqui, ó! Aqui, ó! Mano! Mano! Você pode mudar a atitude de uma personagem em alguma cena que a gente gravou. Como assim? Como assim? Mudar de seu estilo e texto. Como que eu vou mudar? Não fazer aquilo? Eu já... Eu mudei! Eu parecia que eu não vou dar tempo. Tipo, assim, tipo, assim. Se você fosse um personagem, você não tomaria sua atitude, entendeu? Tipo... Tipo, a cena não era pra ficar, tipo, como se tivesse um... Eu... Passei um mal de coração, mas não estou. Eu me metei pra entrar no banho... Então, ó! Mudou! O João também tinha que levar um tapa no filme. Ele não levou um tapa. Ele levou! Não! Eu vou empurrão! Não! A gente chorou! Na série, ele vai empurrão em vez de um tapa, mas ficou bom! Ficou bom! Eu... Eu... Teve um que tinha que bater no peito, assim, do... Do Diol, do Diol. Só que aí, tipo, me deu pra... Só um... Uma puxagem... Eu não sei se eu me dei que ele ficava muito aqui na roxa. Inclusive... Nossa! Cacabuza da roxa! Tira que era só assim! O meu teve uma cena que era da festa. Uma festa muito desanimada e eu funcionava um atreo. Justo. É verdade! É verdade! É verdade! Eu nunca chorei nos bastidores. Nunca! Eu chorei! Eu chorei! Eu chorei todo dia! Jogando preto e vermelho! Eu chorei! Jogando preto e vermelho! Eu chorei! A Tauta chorou com o meu preto e vermelho! Eu era preto! Porque eu comprovou! Eu chorei! Eu chorei! Eu chorei! Eu chorei! Ah! Mas a gente chora de raiva! A gente tá fazendo! Não! Mas pode chorar de raiva! Eu chorei! Eu chorei! Gente! Eu desci mais meus dedos! Eu nunca! Essa aqui! Quero fazer! Eu nunca cometi algum erro de continuidade! Esqueci uma pulseira! Esqueci um brinco! Eu já! Ah, João! Eu tava gravando o filme inteiro de aliança! Aí a bela falou! João! Você tá com aliança! Aí eu disse assim ó! Que aliança! Pô! Eu confesso! Eu não contei! Eu falei de você! Mas eu gravo também bastante! De aliança! Eu tava machucado! E aí eu ia começar a gravar e não tava machucada! Eu tive que voltar! Mas ia apanhar demais! Eu nunca fiquei com vergonha de gravar uma cena! Pô! Eu já! Na última temporada! Na última sim! Pau! Eu fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar uma cena! Pau! 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 A cena! Não vou dar spoiler! Mas uma cena um pouco confortável entre eu e você do quarto! Ah! No filme, né? Ah! Eu tinha que gravar uma cena que a bela do Bruno ficou rosto! Ó! Eu fiquei muito confortável com uma cena que também não faltava spoiler! Mas... Falou um pouquinho de virginidade da Bia! E eu tinha que gravar um negócio que tipo... Eu arranquei aquela bunda! Então isso foi no filme! E eu fiquei bem... Posso medurar? Não! Ô! Vamos dar um spoiler rápido! Com certeza! O que foi na verdade? Com certeza! A música é a música? Com certeza! Com certeza! Com certeza! Pau! Mas é sério! O filme está muito mais pesado do que a segunda temporada! Não! Não! Eu nunca surtei, mas que a Nata surtou, eu surtei. O Joe surtou? O Joe surtou! O Joe surtou! Ele surtou porque eu tenho pizza pra ir em chocolate. Eu surtou ontem, que a gente tava tentando reunir todas as meninas pra tirar foto. E aí eu chamava a Nath, chamava a Nath e ela era, que saco, vai se fuder! Aí eu, vou falar pra ela mesmo comigo, já tem educação. Não tem educação mesmo, só eu. Percebi, tanto pra ela mesmo comigo. Eu quero só entender uma coisa. Toda noite, com o meu patro, eu só escuto... Ai, gente, eu beijei mais calmo, só! A verdade, a gente é bom! Rapaz, eu... Mas no meio de temporada, ela vinha, quando ela vinha, ela minja. Tem um bilhinho que ela usa, que ela se mijolenta. É, ela não faz isso. Eu vou comprar o vídeo, eu vou comprar o vídeo. Você mijou! Mijei a minha! Ela mijou na roupa! Vou trocar! Eu nunca me diverti muito de meganizar aqui naquela cidade! Sim! Ah! Eu não! Eu não! Eu pergunto! Eu não! Eu não, eu pergunto! Eu não, eu pergunto! Eu não pergunto! Eu não pergunto! Eu não pergunto! Eu pergunto! É, eu pergunto! Ah, eu pergunto! Eu pergunto! Gente, é concerto com o time! A gente não falou de concerto, não! Eu tive concerto com a Virginia, porque tinha muita amigas que estavam tão próximas com a Luísa, e eu pergunto! A gente não perdeu, porque já não teve a dor! Não, não! Não, mas! Hum! Oi! Eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! E eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! Eu pergunto! Nos primeiros dias de gravação, a única pessoa que estava fazendo companhia para mim era o Joãozinho! A gente ficava lá na noite acordado juntos! Conversando! Aí, chegou a namorada dele! Porque é como se eu não existisse mais, ainda bem que depois chegou o John, que fez, porque aí chegou a namorada dele também e eu fiquei sozinho. Você não conta que você nunca me deu atenção. Mas olha galera, então foi isso, a segunda temporada de prova vai estar no meu canal. Mas pra você entender como vai funcionar, o filme já saiu e no filme você descobre quem é o Lano do Recanto. Então a segunda temporada vai estar no canal logo, logo, então. E o Pimeno que está vivo. E o Pimeno está vivo ou não. Ou não. E o Pimeno está vivo ou não. Ou eu matei ele. Vai ter, vai ter gostado. Um beijo. Tchau. Tchau.